Rapaziada, no Mergulho eu não tenho vídeo, eu não fiz vídeo no Mergulho Mas eu tenho algumas fotos, eu vou colocar as fotos pra vocês verem E, mano, não se esquece de se inscrever no canal E, véi, só fama, né, rumo, bora bater 500 inscritos E é isso Ah, e depois eu também fiz uma tatuagem de anime Eu acho que quem gosta de anime vai curtir essa tatuagem que eu fiz Lembrando, é tatuagem de praia, aquela lá que você... Que você não precisa, não dói, é menor pra desluta Essa tatuagem é de boa E, um spoiler, é de One Piece Tinha várias opções legais, mas eu quis escolher do Luffy, de One Piece E a tatuagem é essa daqui, olha Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo e falou, fui!